Quem que é o movimento contrário do Redpill? Cara, eu acho que não chega a existir um movimento contrário real, tá, Fermento? Mas eu diria assim, de alguma forma, tem algumas narrativas que as narrativas em si são contrárias ao Redpill, entendeu? Ou eu diria o contrário, eu diria que talvez a Redpill é uma oposição a algumas narrativas e outros movimentos, tá? Uma oposição ideológica, basicamente, não é uma oposição de sair de um tapa com o negro na rua, entendeu? Opa, deixei isso muito claro. É ideologia, então eu vou te dar assim um exemplo. Vamos comparar, sei lá, o feminismo, tá? O feminismo vai lá e prega que, velho, um pouco daquele papo nosso no começo. Meu, você é maravilhosa, você é gata, você com 50 anos você vai ter o homem da sua vida, você é muito foda. E, cara, a gente como, sei lá, que entende o Redpill fala assim, meu, cuidado, não é assim? Não, mas isso aí é burrice, pô. Vamos pegar outro argumento. Esse argumento é muito burro, dá até raiva. É muito bobo isso daí, né? Vamos pensar numa outra... João, me dá uma força, alguma forma feminista. Tem uma volta feminista que eu acho burra também, velho. Por exemplo, prezar por... Não, igualdade de distribuição de cargos. Por exemplo, a empresa tem que ter uma cota de cargos para mulheres. Nunca vai ser nos caras que trabalham na mina de carvão. Exato, já começa por aí. Fala, não, tudo bem, você quer ir lá, tipo, subir parede, tijolo? Não vai, né? Exatamente. Esse é um ponto, assim, que é facilmente derrubado também. Esse pega bem, né? Então, assim, elas querem... Eu sou muito favoritivo da meritocracia. Se você tem uma mulher que é muito mais competente com um cargo do que um homem, ela é muito foda. E eu conheço, cara, mulher que é muito foda para alguns cargos. Põe a mulher? Porra. Eu não penso que tem que ser um homem porque é homem. Tem que ser o melhor. Fala, cara, eu coloco o que for o melhor. Foda-se, né? Esse é um ponto importante. Eu queria pensar um aqui, cara, que eu acho que é engraçado, que é o seguinte. Tem uma parada que é muito sutil, cara, que diz respeito sobre igualdade, tá? Então, assim, o feminismo, cara, ele prega em tese, tipo, a questão da igualdade em tudo. É igualdade em tudo, né? Aí você chega para uma mulher e fala assim, tá, você quer igualdade com os homens? Quero, tá? Então, vamos lá. Você quer um cara que seja menor ou maior do que você? Ah, eu quero um cara maior. Você quer um cara que ganhe mais ou menos do que você? Quero que ele ganhe mais. Beleza. Você quer um cara que seja mais forte ou mais fraco do que você? Ah, eu quero um cara mais forte. Beleza. Você quer um cara que seja mais famoso ou menos famoso que você? Eu quero um cara mais famoso. Já não é mais igual, entendeu? Naturalmente, o cara que ela quer, tipo, já tá um pouco mais acima dela. Tô dizendo que isso é ruim, que isso é péssimo? Não, entendeu? Mas, assim, cara, são narrativas que são facilmente quebradas, a minha visão. Sacou? É que essa dinâmica, cara, é uma coisa que é quase que... Tipo, esses fatores de atração, sabe? Exato, exato. Mas deixa eu pegar um exemplo dentro disso que tu disse. Outro dia eu vi um vídeo, cara, muito engraçado, que era assim, ó. Era um grupo de Watts, né? Aí era a menina falando, ah, eu quero namorar um cara, assim, alto, forte, tem que ser gostoso, e tem que ser rico, e não sei o que. E daí a outra falando, ah, mas eu gosto mais de um loiro, assim, 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 assim. Aí tinha um cara nesse grupo, tá ligado? Aí o cara mandou assim, ah, pra eu namorar, eu só não quero que seja gorda. As minas tudo xingando, cara. É desse, mano, é desse jeito, velho. É desse, mano, é desse jeito, é desse jeito. E aí por isso que eu falo pra você, total, e assim, se você for pegar, pega ali essa desigente, tipo, dessas minas, cara. Tipo, é disso pra pior, velho. Ah, eu quero que seja rico, milionário, com carro, casa feita, não sei o que, sem filho. A mulher, mano, tem a cara de pau. E eu respeito, mano. Cada um tem o direito de ter as suas preferências. Mas tá num mundo tão hipócrita, velho, que mulher pode ter preferência, homem não pode, entendeu? A mulher coloca assim, ó, Tinder, aquela listinha. Filhos, xizinho, não quer filhos. Dog, sei lá, cachorro, não quer. Sem grana, não quer. Carro, x. Casa própria, sei lá, sim, entendeu? Mas, por exemplo, a mulher vai lá e coloca assim, ó, não quero o cara com filho. E vai, mano, na moral, depois que você quiser, sei lá, abrir enquete o caralho, a maioria das mulheres não querem caras com filho. Sim. Ó, aí eu quero muito um cara que tem um filho. Mentira, velho, não querem, entendeu? Aí você fala assim, você fala pro cara, velho. Você não precisa escolher uma mulher que tem filho. Porra, o Tiago é misógino e machista e a mulher que fala que não quer é empoderada. Isso eu acho bizarro, mano, entendeu? Então, assim, tem que quebrar essa parada. Então, assim, quando você vem com essa ideia, o que que acontece? Os caras ficam, mano, muito mais ligeiros, entendeu? E qual que é o problema dos caras estarem mais espertos? O cara passa a aceitar mais qualquer mulher, entendeu? Isso, tipo, de certa forma, é uma certa ameaça, né? Não uma ameaça, tipo, física, mas, assim, ameaça um pouco a situação. Porque a mulher, cara, tem mais chance de ficar sozinha, de alguma forma. Cara, é que assim, ó, o que que é difícil nessa dinâmica, na minha visão? Os fatores que são atraentes pra um homem, na mulher, estão muito atribuídos a fatores físicos, a aspectos físicos, né? Um dos principais é, cara, tu olha pra uma menina e sabe se tu comeria ou se tu não comeria em um segundo. Fácil, fácil. Tipo, em um segundo. A mulher, ela vai se atrair por outros aspectos no cara, pá, a gente pode até conversar sobre isso daqui a pouco. Só que o que acontece? Esse fator físico dela, cara, infelizmente, ele tá fadado aos interpéries da vida, né? Ao sol, à chuva, ao tempo. Ao tempo, exato, exato. Então, é um pouco mais complicado e eu acho que a mulher se revolta um pouco com isso, entende? Concordo, concordo. E aí que eu falo assim, mano, de repente, tipo, tem umas meninas que pegam uns cores meus, que eu falo de contexto e tal, e eu falo, cara, isso aqui é a realidade, né? Teve uma mulher que eu fiz uma... Qual que você vai pegar? O de maconha ou sem? Tô zoando, nenhum dos dois tem. A galera vai descobrir daqui a pouco se for de maconha. Não, não é, mano. É bom pra caralho, velho. Se for, também tamo aí na chuva pra se molhar, velho. Tá com a cara muito boa, é bom. É bom, velho. Vou levar pro Fernando, que vai curtir, velho. Um salve pra barbearia, como é que é o nome? É, como que tá o nome aí? Que eu até esqueci, cara, é... Browning Dalili. Dalili, velho. Esposa do Alex, velho. Mano, muito bom. Barbeiro meu aqui agora de Floripa, velho. Muito bom. Bom demais, né? Não tem nada, velho. É real. Tem que ter de boa. Mano, uma coisa que eu falo assim, ó. Você sabe uma vez, quando teve uma menina que eu saí, cara, e ela era... Por incrível que pareça, tipo, ela era mais nova do que eu, né? Só que ela já tava, tipo, chegando nos 30. E a gente, mano, entrou nesse embate sobre idade, né? E aí, cara, o argumento que eu usei pra ela foi o seguinte. Eu falei, fulana, beleza. Vamos ver o seguinte. Eu tô com 34, você tá com 28. Eu tava com 33 na época. Vamos ver o seguinte. Eu quero trombar com você daqui a 10 anos. Eu vou tá com 43, você vai tá com 38. E a gente vai ver quem vai tá melhor de opção sexual. Acabou o assunto, mano. Acabou. Tipo, sem briga nem nada, entendeu? Ela parou, pensou... Ai, que foda, mano. É sério, entendeu? Tipo assim, a gente não tem o que discutir. Então, vamos ter o seguinte. Vamos terminar aqui agora. Daqui a 10 anos, a gente vai se encontrar de novo. Tá com 43, você tá com 38. E a gente vê quem vai tá melhor, ponto, entendeu? Ah, mas eu consigo transar tanto quanto você. Beleza. Mas eu quero ver se você consegue um relacionamento tão fácil quanto eu, entendeu? Com 43, tá ligado? Com 34, com 35. Então assim, isso é real. E aí, essa é uma coisa que pega, tá? Eu dou dica pras mulheres. Fala, cara, não dá pra você lutar contra a idade. Não dá pra você lutar contra a gravidade, entendeu? Dá pra você melhorar. Dá pra você, tipo, se cuidar bem. Mas, cara, a partir do momento que você tem um cara que igual você falou assim, ó. Você vê uma mina gostosa. Puta, comeria ou não comeria. E você, mulher, com 35, com 40, você tá competindo com essas minas mais novas que estão chegando? Mano, todo dia uma menina faz 8 anos. Isso é fato, hein? Todo dia uma menina faz 8 anos. Você, com 35, 40, você tá competindo com essas meninas no mercado, tá? Eu falo, cara, sabe só o que você tem que fazer? É muito simples. Seja uma mulher da hora, entendeu? Mostra pro cara que você tem mais maturidade, mais estabilidade emocional, que você é mais foda do que uma mina mais nova. Porque esse cara não vai só olhar a bunda gostosa. Ele vai assim, pô, pera aí. Aquela novinha ali, velho, não tem uma minhoca na cabeça. Essa aqui de 35, 40, pô, é de boa, é leve, tipo, sabe, meu, me trata bem, pá. Pronto, é simples. O que que pega? A mulher, ela acha que, cara, com 35, 40 anos, ela tá, tipo, às vezes tão amargurada, se fudeu tanto na vida, que ela acha que é obrigação do homem aceitar ela. Então, você vê como a mentalidade é diferente? Ela podia, tipo, tá operando num patamar. Não, beleza. Tipo, deixa eu ser uma mulher da hora. Deixa eu mostrar, tipo, pras meninas mais novas que eu tenho uma bagagem de mulher foda, entendeu? O que que ela faz? É, você não vai ficar comigo? É, beleza, você não quer ficar com... Vira, fica chato. Mano, ela fica velha e chata, entendeu? Esse é o problema. Não é o problema, tipo, você ter 35, 40 anos. O problema é que você fica com uma pessoa, tipo, chata, tá ligado? Então, assim, esse que é o ponto. Mas esse argumento, elas não vão aceitar, cara. Elas não aceitam. Esse argumento, tipo, da idade e do auge, Aí eu falo assim, mano. Chego uma hora e falo assim, mano, então cada um tem os seus problemas. Boa sorte, entendeu? Porque não tem mais o que eu posso fazer. Eu chego, falo, vocês estão tomando toco, tipo, nenhum cara chega na balada com vocês. Os caras que mandam DM pra vocês, vocês não têm interesse com os caras. Toda porra de stories que eu olho os seus, você tá sozinha numa selfie, tipo, triste, ou você tá tomando um vinho sozinha. Então, beleza. Então, pague pra ver até 70 anos, entendeu? Eu tô te alertando com 30, com 40. Você quer esperar até 70, você tá com 30 gato e tomando, ao invés de um copo, tomar uma garrafa? Foda-se, não tem o que eu posso fazer, entendeu? E olha, e o tempo tá correndo, e piora. E o tempo tá correndo, mano, entendeu? Mas isso que é foda, velho. Isso que é foda de ser mulher, velho. Exato, pois é. Elas têm muitos aspectos na vida que é muito mais fácil. Eu concordo. Tipo, sei lá, pô, a mina é mais bem atendida, tu vai num lugar, uma mulher bonita, né? Vamos botar um cara bonito e uma mulher bonita. 100%, mano, concordo. A mulher é mais bem tratada, é mais fácil conseguir as coisas, não vai pagar pra ir em festa. Porra, mano. Mano, concordo 100%, cara. Só que é o preço que se paga, velho. É o que eu falo. E aí, o que é muito complicado, cara? Por exemplo, assim, ó. Eu perdi minha mãe o ano passado. Minha mãe morreu com 64 anos, 63, 65, 65. Cara, minha mãe casou com 20 e poucos anos, tá ligado? Não sei se os pais com quantos anos casaram. Por aí. No máximo até os 30, entendeu? Não, até por aí, 20 e poucos. Então, assim, cara, de certa forma, tá a ferramenta assim, ó. As mulheres, tipo, aí da década de 70, tipo assim, né? Eu falo assim, da época de casamento. Mas, sei lá, há 40, 50 anos atrás, tinha isso muito claro. Então, assim, cara, deixa eu ver aqui. Pô, esse cara aqui é interessante, esse cara aqui eu posso ter uma família, esse cara aqui eu quero ter um filho, entendeu? E, geralmente, assim, eram caras que, na visão delas, eram os melhores que elas podiam ter, né? E tinha, assim, uma certa... Elas tinham um entendimento biológico que, olha... Desse pressa. Eu preciso pegar um cara se eu quiser ter filho e ter família, né? E eu falo, cara, não fique brava comigo que tô te falando a verdade. Fique brava com os caras com 35, com 40, você casa, entendeu? Porque se eu não tiver essa parte da narrativa que fala assim, cara, esbagaça em festa, droga, foda-se, amanhã você vê... Não sou eu que tô falando isso. Tô falando justamente o contrário. Fala, cara, fica ligeira, pequena. Não é porque você tá no seu pico que você tá nova, você tá gostosa, você tá bonita. Você pode ser uma menina, cara, legal e gente boa. Procura um cara da hora que quer estar fechada contigo e fazer uma família e, pum, lacra ele. Cara, eu realmente quero que as mulheres façam isso. Então, eu pego um cara bacana e faço isso, entendeu? Eu tenho duas amigas que eu conheço, cara, que devem estar agora com, sei lá, uns 25 anos, talvez, né? E fizeram exatamente isso, mano. Tipo assim, são duas irmãs e tal. Aí uma... Cara, tipo assim, bem no trabalho, caralho. Aí, tipo, uma teve filho com o cara, outra, tipo, um ano depois, dois anos depois, casou com outro cara legal e tal. E na minha visão, velho, fizeram um movimento, tipo, exato, tá ligado? Na minha visão. E esses caras? Pegaram os melhores caras que elas puderam. E os caras super gente boa com elas também, entendeu? Em todos os sentidos, né? Caras, assim, que tratam bem elas, tipo, bem financeiramente. Caras novos até, tipo assim, 28, 30 anos, né? Um deles é até um pouco mais velho, mais de 30 ainda, com uma menina, tipo, de 25. Mas, assim, ótimos caras, entendeu? Mas por quê? Porque, velho, ou pega agora, ou outra mulher pega, sacou? Então esse que é o ponto aí, tá, perfeito? Porque eu acho que a mulher tem que ficar ligeira. Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.